Olá, sejam bem-vindos ao Consume Dona e Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa aqui com o nosso mestre, ícone da comunicação gaúcha, João Carlos Machado Filho. E você, lembrando que o programa é de utilidade pública, com muita prestação de serviços. Se você tem alguma dúvida sobre as diversas áreas do direito, direito do consumidor, previdenciário, trabalho, família, imobiliário, empreendedorismo, tributos, mande a sua pergunta para nós pelo nosso WhatsApp que está aparecendo aí na tela e que eu vou falar também aqui, é o 51-985-946-773. E também pode mandar a sua pergunta para o nosso e-mail, consumidorempauta, arroba tve.com.br. E o assunto de hoje, vamos falar sobre direito previdenciário. Muitas pessoas estão com muitas dúvidas sobre esse tema, para quem está pensando em se aposentar. E hoje estamos aqui com um especialista no tema, o doutor Tiago Kedrick. Seja muito bem-vindo. Obrigado, João. Um prazer estar aqui novamente. Uma saudação aos telespectadores. Espero poder esclarecer algumas dúvidas, algumas perguntas e contribuir aí com a difusão do direito previdenciário. Bom, o pessoal de casa certamente está ansioso para essas perguntas. Mas a gente começa agora por um comentário, doutor Tiago, sobre a questão do auxílio-doença. Sem perícia, todos podem se beneficiar dessa decisão, que saiu por último agora? Sim, os segurados na ativa podem se beneficiar. Uma decisão, uma medida, João, muito importante, porque está tentando diminuir a fila de pedidos do INSS, as perícias demoradas em locais distantes. A gente já tinha, muito tempo atrás, feito essa sugestão, via a Ordem dos Advogados do Brasil. Na pandemia, se implementou isso pela dificuldade das pessoas e agora por causa da fila. Então, a pessoa vai, liga para o 135, depois encaminha documentalmente os seus documentos médicos, atestado, os médicos têm que estar certificados, etc. Mas, em princípio, é uma boa medida, que nós apoiamos muito. A duração, no caso dessa prova documental, sem perícia, vai ser de benefícios somente até 180 dias, mas já é uma baita ajuda. E mais uma forma, além do bônus, além de outras medidas que o governo está fazendo para diminuir essa fila do INSS, uma medida muito importante, tem nosso apoio. Afinal de contas, os médicos são credenciados, estão ali dando o atestado. Não tem por que isso não ser utilizado e diminui o custo de perícias, enfim, o sofrimento das pessoas. É uma medida louvável essa, João. Só tem ponto positivo nessa medida, imagina. Só ponto positivo, eu acho que a gente tem que incrementar cada vez mais e parar com essa desconfiança tão grande do cidadão de que ele estaria simulando uma doença, algo assim, se tem médico certificando, se tem histórico. Eu acho que a gente tem que ter um pouquinho dessa confiança para acabar com essas filas imensas e essas esperas de perícias. Tem casos de pessoas se deslocando mais de 100 quilômetros em maca para fazer uma perícia. Ora, com atestados, com hospitalização, eu acho que a gente está evoluindo. Que bom, que bom. Começamos um programa com ótimas notícias. Então, já vamos começar com a primeira pergunta do dia, que é uma telespectadora anônima. Gostaria de saber se o aposentado há mais de 10 anos não tem direito a reclamar a revisão sob o valor contribuído de 1994 e em diante? Bom, a pergunta se refere à decadência do direito de revisão. A lei, foi colocado lá na lei, um item que até a COBAP está lutando muito no Congresso Nacional para retirar esse artigo da Lei de Benefícios, que trata da decadência. O prazo de 10 anos para modificar o ato de concessão do benefício. Se uma revisão for mudar, digamos assim, o início do benefício, incide esse prazo de 10 anos. Se a revisão for outra que não vai mudar o início do benefício, o valor inicial do benefício, a data do início do benefício, então tem 10 anos para mudar o ponto de partida. Mas esses 10 anos não são da data do início do benefício. Isso é importante as pessoas saberem. Esses 10 anos correm do mês seguinte ao primeiro pagamento do benefício. Então a pessoa pode olhar, puxa, já tem mais de 10 anos o meu, mas tem que olhar quando ele recebeu o primeiro mês. Que demora um pouco às vezes, não é? E às vezes tem processo, que demora muito, e aí vem a DIB lá atrás e a pessoa olha assim, mas o meu benefício tem mais de 10 anos. E não tem. Você tem que olhar o primeiro pagamento e aí conta a partir do mês seguinte o prazo da decadência, que vigora sim para modificar o ato de concessão do benefício. Por exemplo, aquela revisão do teto, que os tetos foram aumentados depois, e não tem vinculação direta com o início do benefício, com o valor do início do benefício, não tem o prazo decadencial. Então, são revisões que tem, e ele deve estar falando da vida toda, porque a maioria está se referindo à revisão da vida toda. A revisão da vida toda tem o prazo decadencial. Muito bem, muito bem. Bom, já vamos para a pergunta da próxima telespectadora, que é a Cláudia Maria. Estou de licença-saúde, trabalhei até o mês de maio, e no quinis só aparecem as contribuições até setembro de 2022. Meu salário reduziu bastante. Isso pode ter alterado esse valor? E se por acaso eu me aposentar nesse período, isso poderá me trazer prejuízos? Olha, basta olhar a sua carta de concessão do benefício, benefício por incapacidade temporária, e ver os meses que ali foram considerados. Quando a empresa não informa, o INSS muitas vezes coloca um salário mínimo. E aí se faz uma revisão, se pede para revisar, se recebe, se coloca ali, e se recebe essas diferenças. Então, que bom que ela está atenta para isso. Viu que no quinis não constam uma série de salários. Muitas vezes isso acontece, a empresa demora em formar os salários. E eu acho que, mas é fácil de resolver isso. Para a sua aposentadoria, também pode mudar o quinis, retificar o quinis, basta chegar com os contra-cheques, junto ao INSS. Então, é algo que dá para consertar, mas que bom que está atenta em relação a isso. E olhe na carta de concessão, que a carta de concessão tem os salários considerados. Se tiverem errados esses salários, aí basta fazer essa revisão. E outra coisa, pode ser que a redução do salário não tenha nada a ver com isso. Seja a fórmula de cálculo do auxílio-doença, que não é o último salário. É feita uma média, é 91% desta média, então talvez seja pela própria forma de cálculo do auxílio-doença, que agora é chamado benefício por incapacidade temporária, auxílio por incapacidade temporária, mudar o nome, mas pode ser simplesmente a fórmula de cálculo. Até essa questão que ela viu o KINIS, é importante o pessoal olhar o KINIS. Nesse tempo do escritório, até como eu tenho no programa, teve um cliente que foi olhar o KINIS e não tinha contribuições que ele tinha feito há muitos anos atrás e a sorte que ele tinha todos os comprovantes. E uma outra cliente, ela foi olhar o KINIS também para fazer o seu planejamento previdenciário e ela tirou, nossa cliente da contabilidade, e ela olhou que não tinha aparecido os últimos 12 contribuições. Dela foi ver que ela botou que o código de KINIS é errado e estava indo para uma outra pessoa. Então, tem de vez em quando olhar. É fácil de olhar, doutor? É fácil de olhar. É fácil de olhar. Isso de ir para outra pessoa é um caso que às vezes acontece. A pessoa escreve ali um número errado e foi. Bom, vamos para a próxima pergunta, que é um telespectador anônimo. Daqui a um mês, o meu auxílio de doença termina, mas ainda não estou bem. Tem como pedir uma prorrogação? Preciso passar por uma nova perícia? Não sei o que fazer. Existe um pedido de prorrogação. Então, não precisa ficar nervoso porque falta um mês para o seu benefício. E é só pedir, fazer esse pedido de prorrogação, cuide 15 dias antes de terminar o benefício, fazer o pedido de prorrogação. E aí, tem que ser 15 dias antes. Não pode deixar passar. Ah, acabou o benefício, vou fazer a prorrogação. Não, aí vai ter que ser uma... Tem que ser antes. Tem que ser antes. Então, falta um mês, cuida esses mais 15 dias. E esse pedido, como é que ele faz? Isso para o telefone mesmo? Isso, faz o pedido normal de prorrogação. Vai ser agendado a perícia. Ele tem o benefício prorrogado por mais um tempo. Então, existe essa possibilidade. Que bom que ele fez a pergunta no prazo certo ainda. No prazo, dá pra... Tá no prazo. Bom, agora a pergunta da telespectadora Andréia. Contribuí para o INSS durante 4 anos e depois fiquei 2 anos sem pagar nada. No ano passado, voltei a contribuir, pois voltei a trabalhar de carteira assinada. Agora, preciso fazer uma cirurgia e gostaria de saber se terei direito ao afastamento e receber pelo INSS por conta do atestado médico. Certo, a pergunta diz respeito à questão previdenciária da qualidade de segurado. Manutenção da qualidade de segurado. Ela pagava o INSS, anos pagando o INSS, como muitos, e aí depois perde o emprego. E não é imediatamente que se perde a qualidade de segurado. Se fica por no mínimo um ano mantendo essa qualidade de segurado. Quando a pessoa tem muitas contribuições, aumenta mais um ano. Quando é desemprego, foi despedido, aumenta mais um ano. Então, o que acontece? E depois que a pessoa perde essa qualidade de segurado, ela volta a querer ter essa qualidade de segurado, começa a pagar. Com a metade das contribuições de carência, ao invés de 12 meses, 6 meses, ela passa a ser de novo, de ter a qualidade de segurado novamente. Olha, ela ficou 4 anos pagando, 2 anos sem pagar, mas voltou a pagar um ano atrás. Então, eu não sei o mês, mas provavelmente faz mais de 6 meses que ela voltou a contribuir. E voltando a contribuir há mais de 6 meses, ela readquiriu, então, essa qualidade de segurado, provavelmente, né? É questão de meses aí, ela não especificou. Mas, estando na metade da carência anterior, ela volta a ter a qualidade de segurado. E aí ela pode pedir, tendo a qualidade de segurado, o benefício por incapacidade, por conta dessa cirurgia. Uma boa notícia para o nosso telespectador Andréa. Bom, a conversa está muito boa, mas vamos ter que fazer um rápido intervalo. Fique aí com a gente, que já, já voltamos. Então, estamos voltando do intervalo, falei que era rapidinho, né? E lembrando você de casa, que está nos assistindo, tem alguma dúvida sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo, questões tributárias. Mande a sua pergunta para nós pelo nosso WhatsApp, que aparece na tela, que é o 051-985-946-773, ou também pelo nosso e-mail, consumidorempauta, E já vamos voltar hoje, quem está conosco é o Dr. Thiago Kidrick, que está respondendo as questões aqui sobre direito previdenciário. E já vamos para a nossa primeira pergunta do bloco, para o Dr. Thiago, que é do telespectador Cláudio. Estou há três anos com auxílio-doença. Esse tempo conta para eu me aposentar, tenho 64 anos de idade, e até três anos atrás, eu tinha 20 anos de contribuição. Certo. O fato do auxílio-doença contar ou não contar, independe de quanta contribuição ele tem, de quanto a idade que ele tem. Mas já podemos ver que, pelas regras da nova previdência, com 65 anos e 15 de contribuição, a pessoa se aposenta, então ele já tem uma sobra em termos, quando ele fizer 65 anos. Mas a pergunta inicial é dessa contagem de auxílio-doença como tempo de contribuição. O benefício de auxílio-doença acidentário, ele conta automaticamente como tempo de contribuição. E o benefício de auxílio-doença, auxílio por incapacidade temporária, não acidentário comum, ele também conta, mas ele tem que ser intercalado entre períodos de pagamento. Ou seja, depois que findar esse benefício por incapacidade, se o segurado fizer o pagamento, todo esse intervalo em que ele ficou em auxílio-doença, entra como tempo de contribuição. Isso no auxílio-doença comum. No acidentário, não precisa fazer isso. Já entra automático. Sempre tem muitos detalhes, né, doutor Tiago? Então, a pessoa tem que, às vezes, se assessorar, assistir o consultor em pauta e se assessorar com os especialistas, né? Verdade. Procurar um escritório de advocacia da região, de confiança, e fazer planejamento previdenciário. Importantíssimo, cada vez mais importante, tantas regras de transição para não pagar errado, não pagar mais, não pagar menos, e aproveitar o máximo que foi pago, né? Melhor custo-benefício. Mas a pessoa está pensando, vou contribuir um valor a maior. Só que, às vezes, essa contribuição maior pode não resultar em nada do benefício. É verdade. Às vezes, eu atendo clientes e chegam assim, doutor, paguei o último ano pelo teto. Pelo teto. Fiz um sacrifício. Quando veio lá, está no salário mínimo. Não mudou. Porque não fez o planejamento. Então, depende do tempo que se tem, de tudo que for considerado. Tem que cuidar muito e fazer com ciência. Com ciência, as suas contribuições. O planejamento previdenciário é fundamental. Bom, estamos aqui agora com a pergunta da telespectadora Cleomara. A partir dos meus 12 anos de idade, trabalhei direto no campo. Uma pequena propriedade dos meus pais. Fiquei até os 18 anos, quando fui para a cidade trabalhar. Esse tempo de trabalho no campo pode contar para a aposentadoria? Já posso me aposentar? Hoje tenho 50 anos e só estou contribuindo há 32 anos com carteira assinada. Boa pergunta. Ainda bem que ela perguntou do campo a partir dos 12 anos, porque o tempo anterior aos 12 anos está dando muita polêmica, muita dificuldade de comprovação e de comprovação, alguns juízes dizendo que esse auxílio da criança no trabalho no campo não é essencial, por isso não considerando. Então, está tendo muita discussão em relação a isso. Mas os 12 anos aos 18, ela tem mais seis anos de contribuição que podem, sim, devidamente comprovados, tendo os requisitos do trabalho rural como segurado especial, tudo isso sendo comprovado, incorporar esse tempo de contribuição junto com o período urbano para a finalidade da sua aposentadoria. E aí, a aposentadoria, inclusive, ela vai ter que ver se já não tem o direito adquirido, que é o que parece, tendo agora 32 anos de contribuição, como ela relata. E mais seis anos. E mais seis, ela pode ter direito adquirido à velha Previdência. A Previdência antes de 13 de 11 de 2019. E aí, com regras mais vantajosas e sem idade mínima. Então, ela tem que ir atrás desse período rural. Às vezes, as pessoas não querem ir atrás do período rural porque tem que buscar provas. É muito difícil as suas provas, doutor. Mas não são tão difíceis. É um trabalho um pouquinho de detetive. Certidões em relação aos pais, em relação aos outros parentes, em relação à localidade. Demonstrar que não tem empregados, que não tinha na família naquela época. Então, faz isso complementar com a prova testemunhal para não deixar escapar um tempo grande. Acho que vale muito a pena ir atrás de cada tempo de contribuição que a gente tem na vida. Porque o trabalho foi feito, foi realizado. Enfim, o ganho econômico das pessoas envolvidas ocorreu. E aí, na hora de se aposentar, acho que vale a pena buscar isso. Mas, a partir dos 12 anos, consegue-se solicitar essa convície? Comprovar. Quem tem menos de 12 anos, já fica mais difícil hoje no momento? Fica mais difícil, mas não é impossível. E também, muitos colegas estão fazendo trabalhos muito bem feitos em relação a isso, para tentar comprovar dos 11 anos. Mas, a dificuldade é a resistência do outro lado de ver aquele trabalho como um trabalho efetivo. Então, existe essa polêmica. Não é que é impossível. Mas, está tendo muita polêmica, decisões contrárias, favoráveis, no judiciário. Bom, vamos para a pergunta agora do telespectador João Pedro. Eu estudei uma escola técnica rural durante três anos. Me falaram que esse tempo pode ser contado para a aposentadoria. É verdade isso, doutor Tiago? Verdade. Verdade, mas hoje nós estamos falando em coisas polêmicas. Isso é também algo bem difícil e bem complicado. O tempo de escola técnica, pública, profissionalizante. Tínhamos a escola Parobé, tínhamos escolas que, no tempo de aluno aprendiz, ele é quando a pessoa oferece recursos, mesmo que não seja dinheiro que recebeu, recebeu material, recebeu alimentação, tem que ter recebido algo. Isso conta, de tempo de contribuição para a aposentadoria. E aí se tenta fazer uma equiparação desse tempo público com o tempo, por exemplo, de seminarista, com o tempo de escola técnica rural, com o tempo de escola técnica privada. E essa equiparação é uma tentativa que existe jurisprudência favorável, existe jurisprudência favorável, mas não é, digamos assim, pacificado. Certo e pacificado. É algo que ele vai ter que lutar, pode fazer essa tentativa, mas o quadro, inclusive para a questão do seminarista, escola técnica rural, tem muitas decisões que estão vindo contrárias, apesar de todo o esforço, explicação de ótimos advogados que atuam nessa matéria. Bom, enfim, tem, mas não é fácil. Respondendo o João Pedro, o Dr. Thiago. Bom, temos agora a pergunta do telespectador Guilherme. Tenho 59 anos e contribuo há 15 anos. Trabalho em atividade insalubre. Já posso me aposentar? Não. Não, ainda não. Veja, João, mesmo se ele fosse mineiro de subsolo, que perde muito da saúde, que é protegido pela legislação, na nova Previdência tem que ter 15 anos de contribuição, e tem que ter 66 de idade. Então, faltam 7 anos para ele ainda. É. Então, a situação difícil, existem essas regras de transição, 66 pontos, eu falei anos, 66 pontos para o minerador de subsolos, 76 pontos para outros tipos de mineração não mais de superfície e os 86 pontos de transição para quase 99% das aposentadorias especiais. Eu dei só esse exemplo do minerador porque é o mais crucial, talvez e provavelmente ele não seja minerador. E as idades escalonadas de 55 anos para o minerador, depois 58 para o minerador mais a superfície e 60 anos de idade para quase todas as aposentadorias especiais, que são de 25 anos de contribuição. Então, vou ter que explorar um pouquinho mais do nosso telespectador Guilherme para se aposentar. Mas o importante é sempre procurar fazer, procurar um advogado previdenciário e fazer o planejamento. É verdade, porque esse primeiro exemplo que eu falei da pontuação, ele pode, ele tem que ter os 15 anos, se for minerador, acho que ele não é minerador, mas 99% é 25 anos das pessoas, todas as insalubridades, metalúrgicos, 25 anos. E aí, tendo isso, para somar esses 86 pontos, ele pode somar outros tempos junto com a idade. Ele tem que ter a idade, soma com esses 25 e mais alguns tempos que ele tenha, ele também pode somar. Então, fazendo o planejamento, ele vai poder chegar, ou ver quando é que ele vai chegar nessa pontuação. Se ele prestou serviço militar, se ele trabalhou na atividade rural, tudo isso pode... Ele vai somando ali. Bom, vamos aqui a pergunta da telespectadora Joana. Sou divorciada e abri mão da pensão do meu ex. Agora ele faleceu e gostaria de saber se posso solicitar a pensão por morte. Ele não tinha companheira. Certo. É uma informação importante que ele não tinha companheira, porque o Supremo já decidiu em relação a isso, apesar de ter muitos protestos dessa questão da pensão para quem tem mais uma companheira oficial e outra que não. Mas, no caso dela, isso não seria tão importante. Sabe por quê? Porque ela era casada e mesmo tendo feito a renúncia dos alimentos, essa renúncia não quer dizer que ela não necessitava mesmo dos alimentos. então, para fins de INSS, havendo a comprovação da necessidade, embora ela tenha manifestado a renúncia, há a possibilidade, sim, dela reabrir isso e ir atrás dessa pensão por morte. não é? Mas tem que ter que ter um judicial, daí, ou é a via administrativa, primeiro? Primeiro, ela tem que pedir na via administrativa e, provavelmente, será na via judicial, porque é difícil a comprovação desse caso de necessidade e não é impossível. Às vezes, tem decisões da turma de recursos do INSS favoráveis, mas, provavelmente, vai acabar no judicial, mas antes, tem que pedir no INSS. Doutor Tiago, acho que vamos para a última pergunta, temos um tempinho meio curto, é a telespectadora Jack, estou grávida e não contribuo para o INSS. Posso começar a pagar agora para ter direito ao salário ou maternidade? Sou empregada doméstica e estou com cinco meses de gravidez. Pois é, a carência por salário e maternidade são dez meses. Dez meses. Dez meses antes dela ficar grávida? É, dez meses de carência para poder postular o benefício. Então, aparentemente, a pergunta dela seria negativa, mas não é. Não é? Não, porque ela fala, no final, que ela é empregada doméstica. Ora, se ela é empregada doméstica, ela é segurada obrigatória por conta da filiação que o empregador instituiu em relação a ela. A contribuição é devida ao empregador. Se é uma obrigação do empregador essa contribuição, se ela é empregada doméstica, ou seja, ela tem o direito ao salário ou maternidade, independentemente dele ter vertido ou não essas contribuições, porque não era obrigação dela fazer o recolhimento. era dele? Era dele? Era dele. Era do empregador? Era do empregador, da empregadora. Exatamente. E aí, ela tem essa possibilidade, então, aparentemente, parecia que ela não ia ter, porque ela não tem as contribuições lá, mas, não sendo dela a obrigação, a ela não pode ser atribuída a penalidade correspondente, digamos assim, de não receber o benefício. Se ela, se ela trabalhasse apenas duas vezes por semana, ela teria mesmo assim o direito? Independente do tempo que ela trabalha por semana, o fato dela ser empregada, ela diz que ela é empregada doméstica, ela não diz que ela é diarista. Se ela fosse diarista, se ela fosse contribuinte individual, aí as obrigações de recolhimento seriam dela. E como ela é empregada doméstica, o recolhimento, a obrigação não é dela. Bom, a nossa conversa está muito boa aqui hoje, o Dr. Thiago fez vários esclarecimentos, muitos, muito positivos, alguns vão ter que esperar um pouquinho mais. Então, agradeço a sua audiência, agradeço a sua participação, Dr. Thiago, e desejo um ótimo final de semana para os nossos telespectadores. e aí e aí e aí Tchau, tchau.